Agradecer a Deus por esse 2019 que está terminando e na perspectiva e expectativa de um 2020 cheio de bênçãos, de graça e com certeza muita felicidade. Grandes projetos, grandes desafios nos aguardam. E o ano de 2020 será um grande ano de realizações. Que Deus abençoe a todos. E que a graça de Deus nunca venha a faltar na vida e no caminho de vocês. Deus abençoe. Feliz Natal em 2020, cheio de muita esperança a todos nós. Legenda Adriana Zanotto